Eu fui ao garimpo e deixei a minha mulher Oi gente, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, em paz, tranquilos Hoje passando aqui para contar mais uma história desse filme que está aqui na nossa tela Júlio Nascimento, o furacão do Brega, ou cantor do garimpo, ou o rei da seresta, como queiram Antes vou me apresentar, sou Ivan Salles, narrador aqui do canal Salles de Histórias e Variedades Convidamos a você a inscrever-se nesse tolso em vermelho aqui embaixo Depois você vai lá no sininho, ativa todas as notificações para aquela publicação nova Tanto aqui que lá na comunidade, vocês ser avisados Muito obrigado pelas belas visualizações, obrigado por vocês terem nos ajudado a bater a meta de 3 mil inscritos Convidamos a você a nos ajudar a bater a meta de 3 mil horas e a segunda meta é 4 mil horas Muito obrigado pela audiência de vocês, convidamos a você a vir conhecer mais conteúdos do nosso canal Pois temos mais de 500 vídeos por aqui Tudo de bom a todos, forte abraço E suposto vamos a história de Júlio Nascimento Mas antes de convidar você a clicar nesse polegado aqui para cima Que as pessoas entendem como bom e o próprio YouTube recomenda a mais pessoas aqui E suposto vamos a história de Júlio Nascimento O cantor Júlio Nascimento nasceu em novembro de 1974 Portanto ele tem 49 anos O seu nome Júlio Nascimento nasceu em 22 de novembro de 1974 Na cidade de Colinas Maranhão Mas porém ele cresceu pelo norte e nordeste Cantando, trabalhando, indo aos garimpos Ele que, por uma história que eu li, é ófão de pai Com ófão de pai ainda quando criança Com seis anos já demonstrava o seu gosto musical Já batucando, já compondo alguma coisa A partir de sete anos ele começou a compor Suas próprias músicas, próprias composições E mostrava para a mãe A mãe que nunca foi entusiasta da carreira de cantor Do Júlio Nascimento Mas ele começou a cantar em casa mesmo Escrevendo seus caderninhos de colégio Ele que, aos 14 anos, arranjou trabalho em uma fazenda E com suas economias compor seu primeiro violão E aprendeu a tocar com muitos artistas na igreja Foi onde ele aprendeu os primeiros acordes, primeiras notas Autodidata Começou a juntar alguns recursos Como trabalhador de fazenda Sendo fotógrafo nas zonas vagas Para gravar seu primeiro LP Que veio em 1991 Com a música que ouvimos ao fundo A mãe da Lidiane E teve a ajuda do José Calisto Foi quem lhe ajudou a gravar o seu primeiro LP Quando ele tinha ainda 16 anos Com o disco em mãos Ele passou a apresentar em vários locais Tentando expulsos para gravar Para tocar em algumas lojas Que antigamente chegavam em lojas E colocavam o disco artístico para tocar Em várias rádios Ele foi em diversas emissoras E ninguém quis tocar Até encontrar o Antônio Trindade Foi quem lhe deu a sua grande chance Tocando sua música Logo que a música dele foi tocada na rádio Em 1991 A mãe da Lidiane Os telefones não pararam mais Tanto da emissora em foco Como em diversas emissoras Da cidade de Teresina No Piauí Onde ele fez seu primeiro show Profissionalmente falando Foi uma das músicas mais tocadas Em 1991 E daí pra frente Ele já não parou mais As músicas que ele tem gravado Como Lidiane A Daziza A A prima da Daziza A volta da Lidiane Lidia Caminhoneiro amigo Vou te matar de prazer São A maioria das suas composições suas E dos seus amigos Com Música de sofrência Como nós chamamos Falando de dificuldades De traições E Muito ouvido em bass Eu até li Alguns artigos Que dizem Ah, mas Ele é só conhecido Esse público de bass Não, não é não Ele já participou Do Raul Gil Na Record SBT Na própria TV Diário Quando a TV Diário Foi nacional Ele participou Diversas vezes Do Silvino Neves Do próprio Show Nasce o Show Sábado Alegre Um saudoso Will Nogueira E aí vai Ele que atualmente Mora em Salvador É empresário Além de cantor Também tem a música dele Muito conhecida Senhor do Bom Fim O Ultima Tarde Prazer E tem muitas outras músicas De sucesso Ele que tem Mais de 30 LPs De CDs gravados Por exemplo O segundo LP Dele a Dalgiza Que ouvimos ao fundo De 1992 Com muitas Cópias de discos Vendidas O Sapatão Que é de 92 O Aikornin Que é do Segundo CD Em Ritmo de Seresta Lídia O Ultima Tarde Prazer A Menina do Norte Você não tem coração E tem Muitas outras músicas É Também tem Uma música Que ele vai falando Da mãe Da Bravura da mãe Ele que Tem cinco filhos Sendo Dois de outras mulheres E três de seu casamento Ele que Continua fazendo shows E mora Há cerca de 25 anos Em Salvador Bahia O Júlio Nascimento Que também já fez Música Shows Com diversos artistas Com o próprio Mastruz com Leite Amado Batista Frank Guiá E diversos artistas Ele é muito conhecido Norte e Nordeste No Brasil Mas principalmente Norte e Nordeste Pará Amazonas Toquetins Maranhão Bahia Ceará Piauí Ele tocou E toca até hoje Nessas regiões Mais longíquas Longíquas Como os interiores Naqueles bares Que ficam Nas fazendas Nos garimpos Cantor de garimpo É chamado Rei do garimpo A música também dele É muito conhecida É Quando cheguei do garimpo Quando cheguei ao garimpo Indo ao garimpo Rei do garimpo Tudo isso São músicas Atribuídas Júlio Nascimento Então essa é a história Júlio Nascimento E Tem aqui um Um vídeo Com trechos de música De Júlio Nascimento Ele que Gravou também Com Adelino Nascimento Ele aqui é de Colinas Maranhão A cidade Aproximadamente 45 mil habitantes Está a cerca de 440 quilômetros Da capital São Luís Então Essa é a história Do Júlio Nascimento Vamos Ouvir um pouquinho mais De Júlio Nascimento E eu muito obrigado Pela audiência dos amigos Quando eu chego em casa Que procuro A minha mulher Quem me fala É o vizinho Eu vou embora Não sei quando voltar Vou sair pelo mundo Ouvir um pouquinho mais Ouvir um pouquinho mais Ouvir um pouquinho mais Ouvir um pouquinho mais Eu vou embora Ouvir um pouquinho mais Que procuro Obrigado.